Seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um veículo espetacular, é o T-72AV, versão Premium. Se você tá querendo upar a árvore russa, esse veículo aqui é perfeito pra isso. Ele não é top tier, ele é mid tier, 97, e ele tem incríveis 700 de pesquisa. Vamos lá, tamo numa pinha de floresta com um único objetivo só, então o pau vai comer naquela cidadezinha. Esse tanque aqui ó, tem outro igual ao nosso aqui na frente, ele é bem popular, ele custa 300 reais. É salgado, é salgado, mas é tipo o preço padrão dos veículos desse tier. Agora pra mim que eu sou mão de vaca, sendo sincero eu sou mão de vaca, eu passo um ano pra desbloquear os veículos de top tier, mas eu não gasto 300 reais nesse tanque aqui. Se alguém tem 300 reais pra dar realmente, vale a pena, vale a pena demais, mas eu não pagaria. Porque querendo ou não, se você jogar, 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 você vai chegar no top tier, você vai chegar lá no último do último. O problema é que vai demorar muito, vai demorar muito mesmo, tipo dois anos, um ano talvez. E o prêmio, e o veículo prêmio só faz anteceder isso, tá ligado? Você paga pra ter antes, sendo que é uma coisa que você já vai ter, só vai demorar. Agora é um veículo bem bacana esse aqui, e tipo, a única coisa ruim que eu reparei até agora, é que a ré dele é ridícula. Tipo, é ridícula. Parece que o cara mete o pezinho lá embaixo do tanque e sai empurrando, que nem os freestons. Porque é tipo, 4km por hora na ré, velho, é ridícula, ridícula. E nesse BR a gente já pega os primeiros Abraão, e o Abraão dá tipo ré a 40km por hora, tá ligado? E é uma desvantagem muito grande desses tanques aqui. Agora se eu não me engano, a visão térmica desse aqui, eu não tô afirmando, eu tô achando que é melhor que o Abrams. Não vou de bocão direto pro objetivo não, mesmo que a gente esteja pegando. Eu vou dar uma rodeada por aqui, ó. Mas tem que tomar cuidado também pra gente não tomar a TGM lá do outro lado da costa. Tô vendo algum motor aqui pela direita, eu não sei se é aquele ZTZ. Eu vou parar aqui rapidinho só pra mostrar a ré pra vocês, ó. Tipo, 4km por hora. Só isso. Se eu precisar me esconder atrás de uma casa, tipo, não existe, tá ligado? E dá pra corrigir isso, dá pra corrigir, né? Não precisava ter essa ré. Vou avançar só até aqui, espero a gente me avançar junto comigo, pra eu não morrer assim de bocão. Vamos ver se a gente não escuta nada aqui. Tô vendo algum motor por aqui, ó. Eu acho que dá pra gente ir um pouco mais. É, agora realmente tem um cara aqui, em algum lugar. Muito alto esse barulho de motor. Vai aparecer aqui, ó. Será que esse peitinho de madeira vai me atrapalhar, véi? Rapaz, eu tô achando que é atrás, eu tô achando que é na frente. Cara, atrás mesmo, atrás mesmo. Vira, 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 vira. Vai, cadê ele? Caralho, eu não enxerguei aquele prédio ali na visão térmica. Eu achei que era só o muro, tá ligado? Olha ali, mais um ali. Eu acho que aqui já tá ótimo. Só esperar eles passarem agora. O objetivo é nosso, a vantagem é nossa, é só esperar agora. Tipo assim, ó, se eu tô aqui e o cara atira no meu canhão, beleza. Mas só o tempo que demora, tá ligado? Se for aqueles veículos semi-automáticos que ficam dando vários tiros e precisam de vários tiros pra quebrar o canhão. Tipo, bem ridícula essa ré. Tá, acho que eu vou avançar um pouquinho mais, porque parece que não tem nenhum veículo inimigo na cidade. Assim, eu acho que, sinceramente, as opções são poucas, mas se você quer comprar um veículo russo premium pra upar a linha toda, isso aqui é o melhor que tem, véi. É bem melhor do que aquela espécie de Puma soviética, tá ligado? Que entrou, acho que é o D2S8M. Me esqueci o nome agora de Kó. Mas é um veículo tipo o Puma mesmo, tá ligado? Semia-automático, com munição de agulha. Ó, quero aqui, ó. Que isso? É, pegou bem na minha culatra. Eu não consigo dar ré, tá vendo? Olha a lerdeza pra dar ré. Vou ter que aguentar aqui até alguém me ajudar. Não, agora foi duas vezes. Acertou bem no piloto. Tá, tamo aqui já em outra partida. Era esse tanque aqui que eu tava falando, ó. 2S38. Esse é tipo um Puma, só que soviético. Eu acho que esse Turma Stay aqui vale muito mais a pena do que aquele ali. Inclusive, aquele ali é 10 mil God of the Eagles. Detesto jogar no mapinha de noite por causa dessa iluminação que, sei lá, parece que tá tendo uma explosão. Aí fica tudo claro, depois fica tudo escuro. Eu conheço uma posição bacana nesse mapa aqui, nesse layout, né? Do BC aqui no centro. Bem aqui do lado, ó. A gente pega os caras passando. Que isso? Não vi que era um tanque, pô. O cara todo cheio de mato na cara. Ele tem auto load, então o tempo de recarga não muda quando a gente tá com menos tripulante, né? A parada é que só ter 3 parece ser uma coisa boa, mas na real é coisa ruim. Porque se eu perder mais um tripulante, meu tanque já para de funcionar. Agora o nosso time tem que dar uma fraquejada e aí os caras vão ruxar no B e aí que a gente vai fazer o proveito. Vai ter algum tanque nesse degrau aqui, ó. Porra, muita coisa. Tô ficando até perdido. Tá tendo uma guerrinha atrás do nosso prédio. Acho que vou dar uma ruxada. Tem gente atrás desse prédio aqui. Não sei se vai aparecer aqui, se vai ficar aqui mesmo. Tem uma passagemzinha aqui atrás, ó. É, tá aqui atrás mesmo. Não sei se o tanque dele passa aí. Aqui atrás, aqui atrás. Cadê? Ah, atirei na roda dele. Que isso? Do nada. ? Comics! O que? Que isso acontece? Tchau.